Música Senhores passageiros, decolagem autorizada Sejam bem-vindos a bordo do DJI Mavic Pro Platinum Aqui quem fala é seu comandante Kaiser Obrigado por voar pela Kaiser Rob Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim Estamos em Ipatinga, Minas Gerais Aqui embaixo é o bairro Novo Cruzeiro À esquerda você vê o Cartódromo Internacional Emerson Fittipaldi É o Kart Club Ipatinga Na nossa frente aqui é a parte central de Ipatinga À esquerda aquela ponte lá é o Veneza 1 Lá em cima Veneza 2 E mais em cima lá é o bairro Jardim Vitória Na frente aí você vê a Uzi Minas Aqui embaixo é a BR 458 Que é a mesma avenida João Valentim Pascoal E aí eu trevo Hoje 1º de Abril de 2020 Estamos em quarentena, parece né? Coronavírus, Covid-19, que é a doença Agora é 15 horas Olha que legal essa imagem Ali à esquerda é o bairro Iguaçu Aí ó, Iguaçu aí ó Bairro Iguaçu Esse aí é o estádio João Lamego Neto Acho que é isso mesmo João Lamego Neto Ipatingão Aqui Ipatinga Futebol Clube Manda suas partidas Nem sei se Ipatinga tá funcionando Ipatinga Futebol Clube Aqui é a cidade de Ipatinga E a frente ali ó Aí o estádio Aí o campo tá meio Meio ruimzinho né? De Ipatinga Ipatingão né? Ipatingão Ele chama de Ipatingão Mas é igual Mineirão É... Tem um outro nome né? Eu dou um apelido pra ele Aí... Parque Ipanema Cidade de Ipatinga, Minas Gerais Ô gente, como que eu gostaria de um parque assim Na minha cidade Coronel Fabriciano Aqui Ipatinga mora em Coronel Fabriciano Daqui em Coronel Fabriciano É mais ou menos uns 20 quilômetros Tá? Lá está construindo algumas praças Com essa nova administração do prefeito Você sabe o que é nome daquele negócio rodando ali ó? Já ouviu falar? Coloca aí né Nos comentários O que que é isso? Sabe o nome? Há dois pássaros voando lá Tem uma gaivota Parece que é uma gaivota ali embaixo Não sei se aquilo é Artificial Ou se é natural Depois nós vamos ver se ela vai voar ali Vamos ver Eu não vou chegar perto lá não Vou só passar aqui Isso ali galera É catavento Isso aí é um catavento gigante Mas na história O primeiro catavento tem origem na Pérsia Eu não quis nem olhar Qual o ano que é Mas é muito antigo aí ó O catavento Deixa ele aí Vamos andar um pouco mais Mas aí falando do catavento Eu fazia muito catavento de papel Não sei se você já fez Hoje eu nem vejo mais isso Porque todo mundo hoje já fica no celular Catavento Pra que catavento você tem no celular né Mas voltando a questão do isolamento Quarentena Quarentena o termo Significa a reclusão de indivíduos ou animais Sadios pelo período máximo de incubação de uma doença É bonito Tudo verdinho Parque Ipanema Covid-19 é a doença Que está nos afetando através do coronavírus Que são vários vírus né Covid significa Coronavirus disease Eu acho que é isso mesmo que fala em inglês Que traduzindo é doença do coronavírus Enquanto o 19 Covid-19 É o ano Que surgiu aquela doença No caso aqui surgiu lá em Wuhan Na cidade de Wuhan na China Então é só mesmo pra um pouquinho de Informação Olha que bonito Os passos Ah deve ser Gaivota mesmo Rapaz aliás Estão voando ali ó Aquela que estava paradinha lá quietinha O Parque Ipanema Ele situa-se entre os bais Iguaçu Jardim Panorama Veneza Centro E Novo Cruzeiro A sua área é estimada de 1,1 km² Aqui tem plantado cerca de 12 mil árvores Bonito né Olha só Aquela parte ali ó É onde passa o Ribeirão Ipanema Por isso que o nome Parque Ipanema Que legal né Foi projetado com o objetivo inicial De preservar a margem do Ribeirão Ipanema Olha aí que legal Sendo um dos últimos projetistas Dos projetos O paisagista Roberto Bollermark Essa avenida à esquerda aí A chama Roberto Bollermark A inauguração no entanto Ocorreu gradualmente No decorrer da década de 1990 A medida em que as áreas Utilizadas para sua expansão Foram devidamente desapropriadas Sua administração é de responsabilidade Da prefeitura de Ipatinga Tendo sido tombado Como patrimônio cultural municipal Em 2020 Olha que legal aqui Aqui já é a parte do bairro Jardim Panorama Aquela amarelão lá à esquerda Que lá já começa O bairro Cidade Nobre Essa avenida ali É a avenida Manaim Mais na frente ali Olha lá Lá já é Do amarelão para lá Já é a Cidade Nobre E aqui Esse trevo aqui Para lá tem vários bairros Canaã Betânia Vila Celeste E outros Tem vários Aquele onde você está vendo Aquele campo Lá na frente Ele já é Canaã Ali Esse aqui é o trevo Divide Os bairros Aqui Para a direita Aqui Já é Jardim Panorama Para lá tem a avenida Essa avenida ali Já começa a Minas Gerais Mais à frente Tem a Celinho José de Sales E tem vários bairros Aí para frente Aqui Jardim Panorama O movimento é reduzido Neste horário 15 horas Estaria mais carros Mais pessoas Se movimentando Não é a parte central Não é uma parte do bairro Porque eu Fisicamente estou ali No Parque Ipanema Depois eu vou mostrar Mais ou menos Onde eu estou ali Então devido As pessoas estarem Mais em casa Aquelas que podem Ficar em casa Eu dei uma saídinha Mas eu vim no cliente Mas já Vim aqui filmar Meu contato Foi praticamente zero Com pessoas Ali no parque Não tem ninguém Uma outra pessoa Andando para lá E para cá Fazendo a sua caminhadinha E tal Mas é Essa avenida Embaixo ali É a Juscelino Kubitschek Lá embaixo Amarelão Vamos dar uma volta Aqui Vou fazer um 360 Aqui A cidade Ali já é Iguaçu Ipatingão Lá a parte central O bairro Novo Horizonte Central Lá Aquele prédio Lá Eu chamava de Balança Mais ou menos Mas não cai Ele é o Veneza Aqui embaixo É a avenida Que eu estava falando Juscelino Kubitschek Kubitschek Aquela de lá Não essa aqui É a maior Aí ó Legal Tá aí ó Parque Ipanema Legal No interior do parque A briga Playground Para as crianças O parque É Da ciência As quadras Poliesportivas Você tá vendo aí Tem gente lá Correndo lá Tá vendo lá Esquerda Campo de futebol Aí ó Isso aí Tô vendo Quatro campos Uma esquadra ali De peteca Essas pistas Aqui embaixo Aqui ó Pra caminhada Fazer movimento Pessoal Vem muito aqui De domingo Lota Eu tive aqui No aniversário Do filho De um amigo meu Foi legal Nós ficamos aí Sentado Tipo um piquenique Foi muito gostoso E ali ó Olha o catavento De novo Eu quero chegar lá Nele de novo Você já fez Catavento De papel Em sua vida Se você fez Coloca aí No comentário Eu fiz catavento Aqueles tipo Rosas do vento Opa Você viu Passarinho Tô doido Faz isso não Pássaro Vai embora Ah Largar e volta Lá Estava lá em cima Na Na grama Agora está lá Na água À esquerda Lá Aí ó O catavento Já fez o catavento Na vida Coloca aí Eu fiz um catavento Coloca aí nos comentários Aqueles de papel Que ele fazia Rosas do vento Acho que é isso mesmo O nome Olha Tem um deck Alimentado ali embaixo Ali ó Tá vendo ali ó Embaixo aqui ó Nessa roda Olha a outra Ali ó Debaixo do catavento Não sou eu não Eu não estou aqui perto Estou pra lá Legal né Olha só Catavento Gostou do vídeo Se gostou Ó Dá o like Se não gostou Dá o dislike Mas é melhor Dá o like Né E se inscreve No canal Não esquece não Tá Clica lá Valeu Abraço Fui Tchau 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 Tchau